Olá a todos! Não sei se vocês conhecem o desafio da Box Challenge. Bom, vou dizer-vos mais ou menos que desafio é este. Temos aqui uma caixa com perguntas que são... para mim. Acho que sim, na verdade não sei que perguntas estão cá dentro. Mas enfim, temos um minuto para responder. E pronto, temos de responder ao máximo de perguntas. Estão prontos? Vamos! Um, dois, três! A quem confias os teus segredos? A minha melhor amiga, a Clarita. Onde gostavas de viver? No Japão ou na Coreia? Gostas de ir às compras? Adoro ir às compras. Qual é a última coisa que fazes antes de ir dormir? Lavo a cara e... já está, sim. O teu filme... inesquecível... inesquecível... Brave, brave, brave. Babas-te enquanto comas? Não, quem é que faz isso? Qual foi a viagem mais bonita que fizeste até agora? Ir à maioria dos países na Europa com a minha família. Qual é a primeira coisa que fazes quando voltas a casa depois de uma viagem? Pegar na minha almofada, abraçá-la e beijá-la. Então, fizemos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Bom, fiz oito e a verdade é que respondi bastante bem. Não fiquei nervosa. Bastante tranquila. Espero que tenham gostado muito. Adeus! Sou Lunar, no Disney Channel. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri